Já chegamos aqui na entrada do campo de concentração, mas nós temos que aguardar um pouquinho ainda, porque chegamos 30 minutos antes, então já está quase dando o nosso horário e já já a gente entra. Chegamos aqui no campo de concentração. Para a gente entrar, mostramos o nosso ticket e passamos por uma fiscalização um pouquinho rigorosa, onde a gente passou por uma cabine que acredito eu que o foco maior seja a questão do Covid, uma cabine onde você fica ali alguns segundos e sai algum produto que eu não sei bem qual que é. Em seguida a gente passa por aquela fiscalização de aeroportos, onde você coloca sua mala, tem que colocar telemóvel, todas essas coisas, sua bolsa no caso, suas coisas passam pelo raio-x e logo em seguida você também passa pelo raio-x e apresenta então depois novamente os seus tickets e um documento e aí está liberado para entrar aqui no campo. E agora a gente vai viver essa experiência junto com vocês. E bem aqui na entrada a gente já se depara com essa gravura aqui, mostrando os judeus entrando aqui para dentro do campo de concentração. E aqui em cima está escrito o trabalho liberta e é justamente essa entrada aqui que nós vamos fazer que é por onde eles passavam e não voltavam mais. Depois que eles passavam por esse arco aqui, está vendo aqui escrito, daqui ele já não voltava. E olha só esses arames farpados aqui, são dois muros, duas cercas aqui de arame farpado. Tem essa aqui, tem uma outra do outro lado ali, isso lembra muito aquele filme O Menino do Pijama Alistrado, onde ele fica aqui preso no campo de concentração e fica outro menininho do outro lado ali livre. E como o assunto aqui de hoje, mostrando o campo de concentração, é um assunto que traz muita dor, existem algumas palavras que a gente não pode citar aqui no canal, que o YouTube não aceita. Então, em alguns momentos do vídeo, a gente vai ou silenciar as palavras ou não falar, mas vamos deixar escrito aqui para vocês terem ideia do que nós estamos falando. E para quem não sabe, entre os sete campos de concentração criados pelos... Esse daqui é de longe o maior de todos. E aqui, mais de um milhão de pessoas perderam as suas vidas de várias formas, sendo elas com frio, sendo elas de fome, sendo elas com aquela barbaridade do gás. Chegamos agora aqui nessa parte, onde a gente encontra essa cabine, e aqui dentro ficava uma pessoa responsável pelo controle dos presos, dos prisioneiros que entravam ou saíam daqui. Se no final do dia, na contagem, eles por acaso sentissem falta de algum prisioneiro, todos os outros prisioneiros pagariam pelo sumiço dessa pessoa. Ou seja, eles poderiam ser punidos como, por exemplo, ficar em pé no tempo por várias horas, independente de como estivesse o clima. Podia estar nevando, chovendo ou o que for, todos eles pagariam por isso. E vindo da cabine que nós estávamos ali na frente, nós encontramos esse quadro aqui, informando sobre as vidas que foram encerradas aqui nesse lugar, de forma pública ainda, e dessa forma aqui que não preciso nem mencionar aqui no vídeo. O campo 1, ele foi criado para o trabalho forçado, só que, consequentemente, ele acabou se transformando em um campo de... E o campo 2, diferente do campo 1, foi criado com o objetivo de apenas encerrar as vidas. E aqui nesse galpão que nós entramos agora, a gente se depara com uma cena muito difícil, que mostra como era a situação de vida deles, como que eles viviam, né, amontoados em várias camas. E aqui do outro lado, olha, tem apenas uns lençóis, uns colchões fininhos, que era, que demonstra como eles dormiam. E ali na frente, tem um quadro que demonstra muito bem isso. É impactante entrar nesses lugares e ver, sabe, e ter essa sensação de olhar para um local desse daqui e ver que eles dormiam apenas em cima disso daqui, de mantas. E essas mantas que estão aqui no chão é, de fato, as mantas que eles deitaram em cima. E nesse espaço que nós estamos agora, tem algumas figuras ilustrativas, né, do que eles viviam aqui. E olha que chocante essa de ver os próprios prisioneiros carregando, puxando uma carroça, como se eles fossem, né, tá vendo, puxando as carroças com os corpos. E ainda, alguém aqui atrás, chicoteando eles. E aqui nesse corredor gigante, que vai até lá no final, tem milhares de fotos das pessoas que viveram, que passaram por todo esse sofrimento. É muito impressionante, assim, eu sei que a gente vai falar várias vezes no vídeo que é chocante, que é impressionante, porque realmente estar aqui e ver isso mexe muito profundamente com a gente, assim, sabe. Você olhar essas roupas aqui e saber que eram com essas roupas que eles chegaram e depois eles vestiam aquelas ali, ó. Ainda mais uma parede cheia de fotografias de crianças, de adolescentes, é impactante demais. E olha, aqui nesse quadro, eles mostram, eles eram tatuados com os números deles correspondentes a cada pessoa, olha. Ou seja, isso ficava gravado neles pra sempre. Imagina a vida deles olhando apenas dessa janela e sabendo que eles nunca poderiam sair daqui de dentro. E aqui nesse mapa, eu acredito que em cada pontinho desse que tem fora aqui, ó, era de onde vinham as pessoas também trazidas aqui pra esse campo de concentração. Amém. Nesse local que nós acabamos de entrar é onde foram feitos o experimento com 850 pessoas e no final foi considerado um experimento de sucesso, que era onde as pessoas tinham suas vidas encerradas com o gás. Então, esse local aqui é a Câmara de Gás e aqui do lado logo tem o Crematório. E como esse experimento foi considerado um experimento de sucesso por eles, foi então onde eles criaram, né, o campo de concentração 2, que era especificamente pra isso. E além dos campos 1 e 2, existe o campo 3, onde nesse campo existe 39 outros campos auxiliares, onde as pessoas eram forçadas a trabalhar para a indústria alemã. E é muito triste ver que nos tempos atuais as pessoas ainda pensam em guerrear, né, como recentemente está acontecendo aqui nas fronteiras, vocês estão acompanhando as notícias aí. E vindo aqui a gente consegue mostrar pra vocês, e deixa aí o apelo, deixa aí essa experiência que tem aqui, para que isso não se repita, porque guerra só traz isso que vocês viram aqui. Só traz problema, vidas sendo encerradas, então não vale a pena. A gente termina esse vídeo assim. A gente termina o apelo, deixa aí o apelo, a gente termina o apelo, a gente termina o apelo,